Oi gente, tudo bem por aí? Gente, vamos hoje de maquiato caramelo e maquiato de baunilha? Essa nova fórmula, extra espuma, quem aí já experimentou? Promete fazer 220 ml. Ela tem aí duas medidas de café, comparado, gente, baunilha, né, ó, ela faz um pouco a menos e o café é mais fraco, então aqui vai ter mais sabor de leite, né, porque o café preto que vai, o café moído, né, a minha cápsula de café, ó, só vai 25 ml. Gente, agora uma coisa que eu tô quebrando a minha cuca aqui, sério, pensem comigo, aqui na cápsula do leite, tá vendo que falta duas medidas, né, ó, duas medidas, e tá falando 175 ml. Aqui, na de caramelo, gente, ó, também falta duas medidas, 170 ml. Gente, cadê os 5 ml dessa questão do leite? Aonde foram parar, né? Como que eles me colocam 5 ml a mais aqui, sendo que é a mesma medida, ó, olha, a mesma medida, ó. Então, daí, gente, é magia ou tecnologia isso daqui? O que vocês acham que tem dentro dessa cápsula aí, que promete 5 ml a mais, sendo que é a mesma medida? A função vai ser a mesma, então, o ml aqui teria que ser o mesmo, né? E daí, Dulce Gusto? Como vocês explicam essa situação aí pra nós? Se vocês souberem, coloca aí nos comentários, tá? Vamos dar risadas juntos aí. Daí, até pensei comigo, não, Angélica, esses 5 ml devem ter algum ingrediente secreto, milenar da Dulce Gusto, né? Fui ler os ingredientes, tá? Vamos começar lendo os ingredientes da bendita cuja aí, que tem os 5 ml a mais, que não faz sentido nenhum, né? Olha, gente, deixa eu dar zoom aqui. Na cápsula de café, fala que só tem café torrado moído, então, já não começa aí o negócio. Na do leite, né? Fala que só vai o leite integral, açúcar, aromatizante. O aromatizante aí é a essência de baunilha, né, ó. Essência de baunilha, né, ó, delicado e cremoso, tá? Vem 8 cápsulas de cada, totalizando 16. É composto lácteo com café sabor baunilha. Contém aromatizante, tá? A gente já sabe que não é uma baunilha, né, natural. É aromatizante, artificial. Ó, gente, comparado a de caramelo, ó, na cápsula do leite, só vai leite em pó integral, açúcar aromatizante. Não vai umicificante nessa. Achei interessante isso. E na do café também, né? Café torrado moído, tá? Essa caixinha viaja mais do que eu, ó, gente, ó. Origens Brasil, Colômbia e Vietnã. Ai, ai. Enquanto a de baunilha só tá aí origem Brasil. A gente já sabe que é dupla, a gente já sabe que tem esses 5 ml aí que vai pro espaço, sei lá como que surgiu aqui, caiu de paraquedas. A gente já sabe que o caramelo promete mais espuma. A gente já sabe que a de caramelo tem mais café do que a de baunilha, né? E daí? Vamos fazer para experimentar juntos, então? Para essa xícara, né, eu vou ter que tirar a base, como vocês já sabem, ó. Vamos começar com o de baunilha. Então, agora vamos com o café, que é uma medida apenas. Vamos agora para o caramelo. O leite também aqui é o primeiro, né? E esse vocês lembram que tem mais café, né, ó? É 50 ml. de café, que é o caramelo. Esse daqui é o de baunilha, era só 25 ml de café, ó. Parece que tem mais leite do que esse, né? O caramelo prometia extra espuma. O que vocês acham? ó, de baunilha. Parece, né? Ó, é claro que esse está bem espumoso, mas dá para notar, sim, a diferença desse extra espuma do caramelo, hein? Perto do de baunilha. Então, vamos experimentar. Vamos lá, então? Então, vamos começar pelo de baunilha, que tem menos espuma, tá? Eu vou ter que mexer. Tem muito mais leite do que café, né? Ó, é visível. A essência de baunilha é bem suave. Você consegue sentir mais, assim, o aroma, realmente a presença, né, da baunilha quando você está fazendo o café. No momento ali que está fazendo a extração da capa. E o aroma, gente, sempre vem no leite, o que eu noto da Doutigusto. Nunca vem no café. Ele é, assim, para o meu paladar, em questão de café, ele é um pouco aguado, ele é um café fraco, ele tem mais gosto de leite do que café e a baunilha não é marcante, sabe? Você sente que ela está ali, mas é bem suave. Então, né, se você quer adoçar o teu café aí, não quer uma bebida que já vem adoçada, é fã de lei, não é fã de café pré. Gosta aí de uma essência de baunilha? Então, e se você quer ainda sentir aí, é um pouco mais marcante a questão da baunilha, não quer tão aguado, né? Se para você é aguado, diminua 1ml, tá? Que vai ajudar bastante. Aqui em casa eu estou fazendo isso com várias caixas que eu comprei para experimentar aqui no canal. Principalmente o chococino do vídeo anterior. Eu só consigo tomar diminuindo 1ml, então fica a sugestão. Experimenta e depois vocês me falam se deu certo ou diminuiu 1ml, tá? Vamos para o próximo? Gente, ó, esse é o de caramelo. Quem é fã de caramelo aí, gente? Você é, Margarida, fã de caramelo? Você quer eu pegar essa câmera e os gatos vêm? Quer aparecer? Quer dar um oi para o pessoal? Parece muito godinho, eu adoro o cafezinho, né? Tá, então vamos de caramelo então. Gente, o caramelo ganha no aroma. Ah, eu confesso que o caramelo, ó, minha paixão, adoro. Eu acho que o aroma do caramelo é bem mais marcante do que o de baunilha. A essência de baunilha, se for parar para ver, ela é mais suave do que caramelo, né? Tanto que a casa predomina o cheiro do caramelo. Quando você faz assim a cozinha, fica com cheiro de caramelo, não de baunilha. A baunilha passa muito rápido o aroma dela. Gente, o caramelo chega chegando, tá? Então, vamos lá. Gente, o caramelo é mais gostoso do que o de baunilha, tá? O café é mais forte. Essa questão da extra espuma aí ajuda bastante, sabe? Tem uma sensação aí, como que eu falo, enganosa de cremosidade, né? Gente, também é uma bebida que não é doce, não vem adoçada. É só realmente a essência. É só a essência, realmente. O gosto é muito, 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 muito sutil. Mas, realmente, os dois não vêm adoçados. Gente, então, ó, sinceramente, eu prefiro o de caramelo, hein? Hum, delícia. Como todos os cafés da adulto gusto, tirando os expressos, sempre quando mistura a questão de leite, gente, sempre vai ser levemente aguado, tá? Já vou dizendo pra vocês, não é um café de cafeteria. Não vai esperando o leite cremosão lá, com creme de leite, chantilly. Não é, tá? Tá longe, bem longe. Então, o que eu dou de dica? Diminua 1ml, cápsulas duplas aí, no caso, né? Você pode diminuir tanto 1ml de cada cápsula, do leite e do café. Quando, quando não é nessas questões aqui de baunilha e caramelo que o ml do café já é muito pequeno, tá? Eu só diminuo a questão do café, quando vem, assim, é 4, 5 medidas, né? Mas, confesso que eu sou da turma que diminui o leite sempre, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quem não experimentou, experimenta. Depois me conta aí nos comentários, tá? Já vou ir avisando que o bagulho é aguado, tá? Mas que é louco do gostosinho. Até o próximo Experimentando Cafés da Dove de Gusto. Fiquem com Deus. Obrigada por vocês estarem aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho, fazer um comentário. E até o próximo vídeo. Beijo. Foi!